MÚSICA Bom, meu nome é André Luiz Siqueira, tenho 28 anos, trabalho na ECO, mais especificamente com comunidades tradicionais ibeirinhas, que é o que me encanta, me apaixona. E eu sempre pensei na biologia como algo a mais, como trabalhar a conservação, desenvolvendo as pessoas, trazendo qualidade de vida e cuidando de ambientes frágeis, vulneráveis. E o Pantanal é um prato cheio para isso, é uma região vulnerável e pouco se faz aqui, poucos trabalhos existem na região hoje que começa a ter uma visibilidade. E eu queria participar disso. Meu nome é Silvia Santana, eu tenho 29 anos, nasci no Paraná, mas moro há muito tempo no Mato Grosso do Sul, que eu me considero no Mato Grossense. Sou jornalista e aí na própria graduação eu comecei a desenvolver projetos de pesquisas que tinham a ver com essa temática, que tinha a ver com a temática Pantanal. Então, hoje eu trabalho muito além do ambiente, muito além dos bichos, da fauna, da flora do Pantanal. A gente consegue enxergar, trabalhando dentro da ECOA, o Pantanal como um todo. Hoje, o público que eu trabalho especificamente, e grande parte da organização trabalha, são com comunidades tradicionais ribeirinhas, comunidades pescadoras, ao longo, principalmente da casa do rio Paraguai, que é o principal rio que corta o Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por eles serem comunidades tradicionais, aqueles ambientes estão conservados porque eles estão ali. Nós não entendemos que a conservação é feita tirando, como alguns casos, tirando essas comunidades das suas regiões, levando elas para as periferias, esses grandes centros urbanos, e aí causando todas as mazelas sociais que a gente conhece. E tem também uma outra linha de projetos que a gente atua, que é fazendo o monitoramento, e tentando trabalhar para minimizar o impacto e monitorar o número de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas hoje existentes no Pantanal. Hoje, entre empreendimentos, já em operação, quanto em fase de construção e em fase de estudos, só na borda do Pantanal nós temos 128. Então é uma situação muito preocupante. São impactos que afetam diretamente todo o Pantanal. A gente desenvolveu uma maneira de trabalhar ao longo desses anos, de muita experimentação. As comunidades demandam para a ECOA o trabalho em loco. A gente vai até lá, implementa um diagnóstico amplo daquilo, atrai instituições de pesquisa, porque muitos dos embasamentos, de repente, tem pesquisadores que já trabalham lá há um bom tempo, de diversas áreas que vão subsidiar um pouco de como a gente vai entender melhor aquele território e como a comunidade se arranja dentro daquele território. A partir daquilo, a gente faz o nosso diagnóstico e começa o trabalho de fortalecimento social na região do Rio Grande. Identifica algumas lideranças. A gente, identificando isso, a gente trabalha, fortalece isso junto com também alguns jovens, para que depois a coisa tenha sustentabilidade, tenha continuidade. E a gente começa a fazer uma interlocução com o poder público. A ECOA me atraiu por ter esse trabalho ético e de justiça. Ela sobrevive, é uma das poucas organizações hoje no país que sobrevive na neutralidade completa. Como? Com editais públicos. Acesso de editais públicos concorre no Brasil e no mundo. Quando é contemplado, executa os projetos. Isso nos traz uma imparcialidade enorme e a gente tem condições de discutir com o minerado, com grandes grupos, que a gente trabalha nas agências mineradoras, com usinas, com políticas públicas, com as prefeituras, com o Estado, com o governo federal, de forma muito neutra, sem ter rabo por isso com ninguém. Enfim, isso é o que mais me atraiu. E isso, assim, reflete um pouco na ética e faz justiça. Hoje, na ECOA, a gente tem um perfil de pessoas que trabalham aqui bastante interessantes. A gente tem muita gente nova, muito jovem, muita gente que quer aprender, muita gente que quer contribuir. E eu acho que é isso que faz com que a ECOA continue forte, continue como ela é, bem vista, uma organização respeitada, porque a gente dá espaço para novas ideias, para novas pessoas. É muito bom isso. A minha geração vem desse... vem de 85, foi um marco na história do país, né? Vem com essa carga de ativismo muito grande, de como você pode fazer mais, né? Como você pode deitar a cabeça no travesseiro no final da noite e falar, ah, eu fiz a minha parte. E eu consegui aliar o trabalho, quer dizer, o meio de sobreviver, ver disso a, eu acho, cair a essa filosofia de vida. É esse direcionamento que a gente tem cultural, político, de fazer um pouco a mais, né? É muito bom sair de casa todos os dias, largar minha filha em casa e saber que eu estou vindo para um lugar que pensa no próximo, que pensa no outro, que pensa em pessoas que são menos privilegiadas do que eu. Qualquer pequena iniciativa que a gente consiga alcançar, qualquer meta que a gente consiga alcançar, vale a pena tudo, tudo, todos os problemas que a gente enfrenta, o cansaço, o campo que é exaustivo, os permibongas, vale tudo a pena. É muito bom saber que você está fazendo algo pelo seu próximo.